Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu não vou mais chamá-los de servos, mas a partir de agora eu vos chamo de amigos. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é que, dificilmente um servo saberá o que pensa ou o que projeta o seu Senhor, mas que um amigo tenha a oportunidade de saber o que pulsa no coração do outro. Ser amigo é muito mais do que estar presente todos os dias. Ser amigo é nunca passar um dia ausente. Ser amigo é muito mais do que dar um abraço apertado todos os dias. Ser amigo é nunca deixar de abraçar, mesmo estando distante. Posso te dar uma dica? Nessa vida talvez você não tenha muitos amigos, mas valorize os amigos que você tem, pois essas pessoas são mais que pessoas, elas são um presente de Deus para as nossas vidas. E talvez você me diga, ah, mas eu tenho tão pouco. A maioria das vezes, aquilo que mais se tem valor é raro. Talvez você me diga, eu não tenho nenhum amigo. Então essa está sendo a oportunidade que você tem de ser um grande amigo na vida de alguém. Beijo no coração. Uai, seu app de vídeos curtos.